Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Andréa South Florida Live by Andréa Moreira. O passeio de hoje será pela Little Havana. A Little Havana é a máxima representação da cultura cubana aqui em Miami. Aqui a gente encontra muitos galos desses de esculturas e eu vi até os galos caminhando nas ruas. Aqui é um lugar onde você vai encontrar vários restaurantes da cultura cubana, lugares onde vendem charutos. É um lugar muito bacana, espero que vocês gostem do passeio. Venham comigo! Estamos na Caiote, o que é considerado o coração da Little Havana. Tudo acontece em torno dessa rua. Aqui você vai encontrar uma variedade enorme de restaurantes cubanos, mas também tem restaurantes de outras nacionalidades. Por exemplo, esse é um restaurante porto-riquenho, muito bonito e a comida deve ser muito saborosa. O ambiente é muito descontraído e as pessoas são muito simpáticas. Nós decidimos filmar na parte da manhã porque os restaurantes estão mais vazios e a gente pode mostrar para vocês com mais detalhes. Na Caiote, bem pertinho do McDonald's, tem o Welcome Center, onde você poderá obter todas as informações do que fazer em Little Havana. Ah, e eles oferecem um tour guiado grátis, como só fazer um download do aplicativo, colocar o seu fone de ouvido e ficar atento a todas as atrações. O restaurante Versalhes foi fundado em 1971 e é um lugar imperdível para você apreciar a culinária cubana. Hoje eles têm o restaurante e a padaria. Estamos num restaurante cubano chamado Versalhes. Vamos provar o típico café da manhã cubano. Esse aqui é um cortadito, que é um café bem docinho, eles colocam uma espuma de leite. E aqui é o sanduíche de rabão e queijo, que eles falam que é presunto e queijo. Vamos provar para ver se está bom. Hum, divino, muito bom. Pessoal, quando vocês forem pedir um pão cubano aqui, é um sanduíche que vem presunto, queijo, pernil, picles e uma mostarda, tá? Eu não sabia, eu estava pensando que era só presunto e queijo, mas tem mais coisas, mas é uma delícia. Muito bom. Esse restaurante Versalhes é um ícone cubano aqui em Miami. Aqui vieram muita gente famosa. Vou mostrar para vocês aqui alguns. Aqui o ex-presidente Bill Clinton. E aqui em cima a cantora Célia Cruz, muito famosa, uma cantora cubana. E eu vou mostrar uma outra foto para vocês aqui do ex-presidente Donald Trump, que também esteve aqui. O restaurante serve desde buffet de café da manhã até almoço e jantar. Os preços são bem razoáveis e não precisa fazer reserva. Quando vocês estiverem aqui na Cayocho, na Liru Havana, não deixem de pedir uma colada aqui pela ventanita. Vamos lá. Olá. Olá. Como está? Como está? Como está? Como está? Como está? Uma colada, por favor. Já mesmo. Graças. E aqui praticamente as pessoas não falam inglês. Tudo que a gente vai fazer aqui em espanhol. A colada deles é um café com bastante açúcar e eles te dão uns copinhos pequenos para você fazer uns shots. Então é muito legal. Vocês vão gostar. Espero que ela desfrute. Ui, graças. Que delícia. Me enjoy. Graças. De nada. Olha, gente, os copinhos aqui. E aí a gente vai separando e vai tomando em shots. É um café bem docinho. Vamos tentar colocar aqui sem derrubar. Aqui. Graças. Que desfrute, hein? Só lembrando que além de doce é super forte o café. Os galos aqui estão por toda parte. E lembrem-se, deem um like e inscrevam-se no nosso canal. Aqui você vai encontrar muitas tabacarias, já que Cube é considerada uma das maiores fabricantes dos melhores charutos do mundo. Tá enrolando o charuto. Tem toda uma técnica pra fazer isso, né? Muito legal. Nessa loja nós encontramos uma figura icônica aqui de Leroy Havana e ele vai nos dar uma aula sobre uma das peças da vestimenta cubana. E uma história, por que le llaman guayabera a la guayabera? Por que? Por que chamam guayabera? Para poner la guayaba. Las frutas. Ah, las frutas! As guayabas. As guayabas. Para poner la guayaba. Ah, ok. E os tabacos também. Aqui arriba. Ah, interessantíssimo. Machete. Ah, ok. Machete. Aham. Para cortar. Para cortar. Muito bom. E outra coisa, foi uma chica de Andalucía. Uma española casada com um cubano, um agilho, campesino. Ok. Então, le hizo tudo isso e le hizo algo mais. Por favor, a câmera. Vem lá para cá. Ah, que bom. Olha, a gente encontrou uma pessoa que vai explicar tudo pra gente. Vamos lá. Le hizo la bandeira cubana. Ah, mira. Olha que bonita, na parte de trás, gente, tem a bandeira cubana. Um, dois e três. Com três listas. Olha, que legal. Muito bom. Obrigada pela explicação. Obrigada. Muito boa. Gracias. Por ser figura tão conhecida em Lirou Havana, ele já faz parte de um livro. Esse teatro produz peças clássicas e contemporâneas e apresenta filmes em espanhol com subtítulos em inglês. E essa é a calçada da fama em frente ao teatro. Gente, olha esse restaurante. Cuba ótimozinho. Vamos lá? Lindíssimo! Olha isso! Olha isso! Esse é um dos lugares mais bonitos que eu vi aqui em Lirou Havana. Pra você curtir a noite aqui, eles têm música ao vivo todo fim de semana e uma coleção enorme de charutos e mais de 400 rótulos de rua. É um lugar lindo, colorido e cheio de detalhes. Esse é o lugar ideal pra você curtir uma boa música e tomar os mojitos. O mojito é uma bebida típica cubana que leva rum, limão, hortelã, açúcar e gelo. E a animação por aqui não falta. E aqui estão eles novamente, galos por todas as partes. E olha que lindo esse mural retratando a Caiojo. E lembra daquele senhor que nos deu aquela aula sobre guaiabeiras, o Big Papa? Olha ele aqui. Se você aprecia um bom charuto cubano, essa tabacaria é o lugar ideal pra você. Você poderá desfrutar de um bom charuto cubano entre valores que variam de 6 a 10 dólares. Aqui eles não servem bebidas alcoólicas. O menu de bebidas é composto por cafés, águas e refrigerantes. A decoração daqui é muito bonita e pra quem gosta de charuto, o cheiro é maravilhoso. Eu amei essas pinturas na parede. Esses ônibus fazem um tour pela cidade de Miami. Você pode subir e descer em qualquer parada. Aqui eles são chamados de Ropon Ropoff. E o valor do ticket no dia de hoje está em torno de 40 dólares. E quem resiste a essa deliciosa variedade de doces? E olha o senhor tipicamente elegante, desfrutando de uma boa música. Os drinks do Ball & Chain são considerados os melhores de Miami. A partir das 4 da tarde, todos os drinks têm 50% de desconto. Eles têm uma programação de musical vivo todos os finais de semana. Nessa caixinha está escrito, pegue um instrumento e junte-se a nós. E não é que o Enrique levou a sério? Melhor mojito da vida. Bom, pessoal, vamos nos despedindo do nosso passeio. Espero que tenham gostado do que a gente mostrou hoje, um pouquinho mais da cultura cubana aqui em Miami. E lembrem-se, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deem o like e compartilhem. Pra que o YouTube siga entregando esse mesmo conteúdo pra vocês. Tenham todos um ótimo dia e bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho